Eu não poderia, irmão Carlos Carlos, David Góes e Jeová Mendes, ficar calado com a liderança que Deus me constituiu deste Estado, dizer da minha dor e fazer algumas perguntas à sociedade, a você político que está me escutando, a você juiz, a você policial, a você advogado, a você crente, a você pastor, qual direito nós temos que dar à família do pastor assassinado a pensar? Eles têm direito de pensar? A esposa, os filhos, os pais dele, os sogros, os amigos, eles têm liberdade de pensar alguma coisa? Ou nós somos de concreto, cristalizados e petrificados, que é para baixar a cabeça e dizer, foi da vontade de Deus? Porque nós espiritualizamos tudo, nós que estamos aqui de fora, é muito fácil. Não somos nós que teremos que, daqui para frente, administrar a dor do luto, a dor da perda, a saudade. Não sou eu, não é você que está me ouvindo. Nós não estaremos, nós não estaremos às noites para acalentar o choro da viúva. Nós não estaremos no quarto dos meninos chorando a ausência do pai. Nós estamos na nossa casa, fizemos a nossa boa refeição, temos a esposa para o carinho, temos os filhos para acariciar. Não estamos sentindo a dor daquela família. A pergunta é, aquela família tem, pelo menos, o direito, a liberdade de pensar. Pensar o quê, pastor Jessé? Pensar. Ao invés de aplaudir, dar flor ao bandido. Eles têm a liberdade de dizer, cadê a justiça desse país? Eles têm a liberdade de reivindicar, cadê os políticos deste país? Eles têm a chancela de reclamar, cadê o governador? Cadê o secretário de Segurança Pública? Cadê o secretário da Presidente da República? Que nenhum tem coragem de falar friamente, incisivamente, diretamente, concretamente, sobre a exposição e o risco que a família brasileira está envolvida. Não tem nenhum. Observe os debates. Quando fala de segurança, é, nós temos que colocar a tecnologia. Tecnologia é uma ova, seus bandidos! É verdade. Tecnologia é uma ova, seus bandidos! Essa não é a resposta que essa viúva quer ouvir. Essa não é a resposta que os órfãos querem ouvir. É muito fácil para vocês. Nós estamos perdidos. Resultado de 20 anos de uma ideologia esquerda. Maldita. Que tem aloprado esta nação, corrompido esta nação. Destruído esta nação. Qual é a prova que o senhor tem, pastor Gessé? Ora, quem é que prega a desmilitarização das polícias? A esquerda. Quem é que prega a desconstrução da família? A esquerda. Quem é que prega a destruição dos valores e virtudes? A homossexualidade da esquerda. Quem é que prega o aniquilamento da educação? Esquerda. Quem é que prega a liberação total da sexualidade? A esquerda. Quem é que prega a anarquia e a violência? A esquerda. Quem é que prega a proteção a todo cidadão que não quer ser cidadão? Que quer ser bandido, que não quer trabalhar, que não quer estudar, só quer tirar a vinha dos outros. A esquerda. A esquerda é composta por quais partidos? Pastores. Deu vergonha na cara, pastores. Evangelistas, presbíduos, diáclos. Vocês sabem por que vocês são contra a igreja e apoiam esta ideologia? Porque a morte não chegou na casa de vocês. Porque vocês estão presos, alinhados a um salário, a um empreguinho. Eu estou mentindo. Eu não vou aqui definar nomes porque não posso ir constitucional, juridicamente errar. Mas dizer que a esquerda, dizer que a ideologia é esquerda, dizer que esta nefasta ideia da esculhambação, da anarquização, da idiotice do brasileiro é uma realidade, é. Você está numa sala de aula e ouviu um professor universitário mestrando, doutorando, dizer que o candidato a presidente da república que sofreu atentado foi ele mesmo que com a mão e enfiou a faca nele? Você quer dizer o que desta nação? Você quer dizer o que desta nação? Nos destruíram? Nos destruíram. Isto faz parte de uma estratégia que nós mortais não podemos saber. O que a gente fala aqui no diário? Isto aí é o mínimo do mínimo do mínimo, cabeça de alfinete. Mas é uma estratégia. Basta você se aprofundar para saber o que é a ideologia esquerda. É ganhar dinheiro sem trabalhar. É matar sem ser punido. É roubar sem ser julgado. Isto é fato. E o brasileiro que tem esse sangue vagabundo, nojento, da anarquia, da preguiça, da omissão, da inércia, casou perfeitamente com a ideologia. Desculpa, gente, mas nós estamos em uma situação muito delicada. Muito delicada. A morte do pastor não foi a morte do pastor Antônio Vanderlei do Ministério Montese. Assembleia de Deus Montese. A morte do pastor Antônio Vanderlei é uma facada no cristianismo brasileiro. Nos cristãos desse Estado. É para mim e para você que é pastor, presbídeo, cria vergonha, está revoltado. Mostrar sua indignação. Ele foi sepultado agora pela manhã ou vai ser sepultado agora à tarde. À noite. Ninguém se lembra mais. Porque não mataram o Antônio Vanderlei. Mataram? Um número. É uma estatística. É uma estatística. Daqui a pouco ninguém vai lembrar mais. Até que chegue na minha casa, na tua casa, na nossa casa, a gente se revolta. Mas seremos somente mais uma casa revoltada. O crime continuará. Gente, eu tenho 59 anos de idade. Eu nunca vi isso na minha vida. Vou repetir. Eu tenho 59 anos de idade. Eu nunca tinha visto isto no Brasil. Vim ver. Depois que a esquerda tomou essa nação. Eu fui jovem nesta cidade. Saindo 10, 11 horas da noite de um templo evangélico. A pé. Com um grupo de jovens com o violão na mão. Indo para outros bairros. Para as nossas vigílias. Não se via um pé de pessoa na rua. Hoje, você não pode estar nem bem de casa. Dentro de casa. Arromba o portão. Quebra o cadeado. Arromba a porta. Amorda-se você. E você é o errado. Você não pode dizer nada. É a lei que está na tensa. O que é que está faltando? Ah, meu Deus. Eu queria tanto que minha voz estivesse agora no Brasil. Voz do Brasil. Ou então, horário apolítico. Ser vergonho. Reservado aos idiotas. Para dizer que nós brasileiros precisamos com urgência. Salvar nossos netos. E nossos filhos. Eu não durmo. Eu não durmo. A noite. É ligando para um para outro. Meus filhos já chegou. Ela está dentro de casa. Ela está trancada. Isso é vida. Isso é vida. Qual é a mãe? Qual é o pai? Que tem sossego de noite. Enquanto a filha e o filho não chegam? Porque eu não tenho o direito de ser cidadão. Trabalho o dia todo. De seis às seis da tarde. Do nascer do sol ao pôr do sol. E eu não tenho o direito de estar numa praça. Não tenho o direito de usar minha bicicleta. Não tenho o direito de usar minha moto. Não tenho o direito de usar meu celular. Ei! Que país é este? Então eu estou indignado. Conheci aquele moço. A esposa dele é prima de um... A esposa de um obreiro nosso aqui. Coisa triste. Pronto. Ele vai ser enterrado. Acabou-se. Vá, viúva. Chorar a sua viúveis. Vá, órfãos. Chorar a sua orfandade. Sim! Sim! E cadê o Antônio? Cadê o pastor? E aí? Aí a gente escuta um bocado de... Não vou mais falar. E vocês, evangélicos. Atenção. Vocês, evangélicos. Que estão nas redes sociais. Tirando foto com esses canalhas dessa ideologia macabra que nos destrói. Deus vai prestar contas com... Vocês vão prestar contas com Deus. Deus vai julgar vocês. Porque vocês estão nos matando. Matando o próprio povo de Deus. A própria igreja de vocês. Matando o reino de Deus. Vocês vão pagar caro. Escute o que eu estou lhe dizendo. Se já não estiverem pagando. Se a maldição já não estiver na casa de vocês.